Fala aí galera, beleza? A galera que curte o canal Galera, último vídeo meu Primeiramente, na verdade, né? Desculpa Feliz 2021, feliz ano novo Que vocês consigam aí realizar tudo o que vocês desejam Saúde, paz, tranquilidade, sabedoria Acho que é isso aí que a gente precisa hoje em dia Se cuide, tá bom? Da sua saúde, pratique atividade física e vamos lá Tá bom galera? Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre Bolas altas, bolas de meia altura Queda lateral, só que em bolas altas, tá bom galera? No último vídeo eu postei falando um pouco mais da minha vida Um pouco mais do que eu faço Do que eu sou formado Sou formado em educação física Sou especialista em treinamento de força Fui goleiro por muito tempo Tenho toda a minha carreira Todos os times que eu passei Tudo comprovado, né? Com a carta da Federação Paulista e tudo mais Então galera, tudo para dar credibilidade É o que eu vou fazer ultimamente aqui para vocês Sobre essas aulas de como você está jogando no gol Melhorando a sua técnica, tá? Hoje a técnica é bolas altas Bolas a meia altura Galera, tudo tem passo a passo Nada a gente começa do nível mais avançado Que é realmente a defesa em si Saltando, né? A gente sempre vai começar Do mais simples ao mais fácil Tá bom? Então, sem enrolação Vou começar aqui já a fazer um exercício para vocês Muito fácil, muito tranquilo Para você estar tirando esse medo de cair no chão Muitas vezes a gente acaba tendo medo de se jogar Isso é o que atrapalha mais na sua técnica Vou falar alguns conceitos básicos Como posicionar o seu corpo para ir na bola Isso aí é fundamental, é importantíssimo Qual é a perna de apoio para você ir A perna de apoio não Qual é a perna de impulsão para você ir para a bola E vamos evoluindo aí nos exercícios Para você chegar até o último exercício Que é realmente você estar saltando em direção à bola Tá bom? Galera, é o seguinte Vou ficar de pé aqui um pouco mais longe Galera, o posicionamento do corpo em si É sempre atrás da bola É sempre aqui, ó Para você fazer uma defesa segura Você sempre tem que estar com o corpo Aqui nessa posição Estar de frente com a bola Atacando a bola Sempre em diagonal Tá? Tem bola, se realmente A bola é um pouco mais difícil Que a gente vai estar mais esticado E vai pegar ela um pouco mais atrás Tá? Realmente Você pode pegar ou encaixar ela aqui Ou você vai dar o tapa Ou você vai trocar de mão Em qualquer uma das duas Só que sempre é em diagonal É sempre lá na frente É sempre tentando Tentando cortar a trajetória da bola Tá? E pegar ela no ponto mais curto Da trajetória Tá bom? Então O movimento inicial É de joelho Você vai apenas Dar uma passadinha com o seu joelho E cair amortecendo a queda O amortecimento da queda É feito com a parte lateral da coxa Quadril Parte lateral do seu braço E posterior de ombro E a bola A bola vai primeiro A bola vai primeiro Ela toca o solo E depois vem o corpo Tá bom? Vamos ver se dá para vocês estarem vendo Então Vem Voltou Pegou E Voltou Você pode realizar De oito a dez repetições em cada lado Voltou Voltou Vou fazer menos desse lado direito Porque o lado machucado meu É um lado Onde eu não posso estar caindo muito Tá legal? O próximo exercício É você acrescentar uma passada Uma passada E ir na bola E fazer a queda na verdade Fez a passada Caiu Sempre projetando o corpo para frente Tá? Fez a passada Caiu Tá bom? Voltando para trás Um pouquinho Então Dá a passada E cai E Dá a passada E cai Impulsiona o corpo um pouco para frente Entendeu? Para você cortar a trajetória O próximo exercício É realmente ir de pé Você vai dar a passada E cair Dar a passada E cair E dar a passada E cair Sempre cortando a trajetória Sempre de encontro E volta Voltou Voltou Galera Esse é o passo a passo Se você Está com medo De começar em pé Comece ajoelhado Depois passa para o ajoelhado Com a impulsão E depois faça em pé Tá legal? Você pode fazer isso sozinho Sem auxílio de ninguém Você pode fazer Com o auxílio de um amigo Tá? Primeiramente eu aconselho você fazer sozinho Para você estar É... Perdendo o medo De cair E Ter uma técnica legal Tá legal? Depois um amigo jogando a bola para você E depois Você vai No treino em si mesmo Batendo bolas De treinamento Na verdade Uma segunda maneira Que a gente pode estar fazendo É realizar Esse mesmo exercício No paredão Muitas vezes a gente não tem um amigo Ou as vezes A gente não está À disposição da gente O pai Deve não estar com você Ou então Não tem um amigo Mas tem um paredão Você pode estar realizando Esse exercício Na sua casa Mas lembrando Sempre com equipamento de segurança Cotoveleira Joelheira Almofada lateral No quadril Tá? E um colchonete Você não vai Você não vai Você vai estar treinando Você não vai estar se machucando A intenção é treinar Não se machucar Tá bom? Vou realizar alguns exercícios Aqui para vocês estarem dando uma olhada Como é que faz no paredão Na parede da sua casa Iniciando desde o exercício básico Ajoelhado Até o exercício em pé Tá bom? Valeu? Vamos lá Fazer o exercício aqui Ajoelhado Começar Com a técnica Ajoelhada Então posicionou Tá legal? Jogou a bola E fez a queda lateral E fez a queda lateral Jogou a bola Fez a queda lateral Jogou a bola Fez a queda lateral Sempre de encontro Encontro para a bola Sempre olhando firme Faz a queda Faz a queda Mais uma Faz a queda E mais uma Faz a queda Contra o enlato Aqui desse lado Fez a queda Beleza? É esse o movimento Sempre atacando a bola Sempre de encontro A bola Agora Vamos fazer o seguinte Sempre é importante Galera Como a gente começa a dar Mais Potência no exercício Começar a jogar Mais força Que tem um intervalo Descanso entre as séries Entre as repetições Também Mais Mais importante Entre as séries A gente pode estar iniciando O trabalho Com oito a dez repetições De cada lado Umas três a quatro séries Tá bom? O importante é você não chegar à fadiga Chegando à fadiga galera Você acaba perdendo força Coordenação motora E tempo de reação São esses três princípios básicos do goleiro Tá bom? Tempo de reação Explica O porquê De goleiro que não tem técnica Goleiro às vezes Jogador de linha Que vai pro gol E acaba defendendo bola Incríveis né? Então o tempo de reação dele É muito rápido Tá? A coordenação É importante Tá? Pra você tá Bem fundamentado Bem posicionado No Na bola No exercício E a força Que é fundamental Galera A força é fundamental No jogo Galera A gente faz Se a gente fizer Seis, sete Dez defesas Num jogo É muito Galera É muita bola Que veio no seu gol E se você fizer Dez defesas Você vai ser O cara do jogo Tá? E dez defesas Em seguidas É muito difícil A gente tá vendo Tá? É... A gente viu já O Rodolfo Rodrigues Se você não conhece O Rodolfo Rodrigues Coloca no YouTube Coloca só Rodolfo Rodrigues Você vai ver As defesas Que ele fez Foram sete defesas Em seguidas Tá? Tudo curto Tudo rápido Tá? E esse vídeo aí Vai ter no máximo Um minuto e meio Então galera Tomem cuidado Muito com o volume A quantidade de exercícios E quantidade de repetições Que você faz Tá? E o intervalo de descanso Fica entre dois minutos A três minutos Está ótimo Tá? Pra você se recuperar Pra fazer a outra O outro lado A outra série Tá bom? Fica essa dica Pra vocês Vamos agora O outro movimento Que a gente colocou Que seria Ajoelhado Mas Com Apera de impulsão Né? Então a gente vai Posicionar aqui Vai jogar E vai Indo em contra A bola Então mais uma vez Ó É muito simples Jogou Posicionou E volta Não precisa dar Um salto Muito grande Não pode Não precisa Então Do outro lado Mesma coisa Voltou Respira Faz com calma Joga Volta Ó Volta Ajoelhado Volta Voltou Voltou A última Voltou Galera Você pode fazer Tudo de um lado Só Ou Alternando De um lado Para o outro Legal? Então Agora a gente vai começar A fazer o trabalho Em pé Tá? Jogando a bola Primeiramente com a mão E depois a gente passa A chutar A bola Para Na parede Que já é um movimento Um pouco mais avançado Então vamos lá Então estamos aqui De frente com a parede Então a gente vai Vou dar uma distância Um pouquinho maior Espero que você Esteja pegando o vídeo Então jogou Vem de encontro Voltou Mais uma vez Jogou Vem de encontro Vamos do outro lado Jogou Vem de encontro Jogou Vem de encontro Lembrando da passada Então jogou Deu passada Caiu Tá bom? Jogou Passada Caiu Mais duas Vai Passada Caiu E passada Caiu Muito simples Né galera? Muito fácil Não requer Muita Agilidade E não coloca Muita força Também Tá? Galera Vamos para Mais um exercício Agora chutando Você deve Dar uma Afastada Tá legal? Você dá uma afastada Para Para a bola Vim Na sua direção Tá bom? Cuidado para não chutar A bola no vizinho Cuidado para não chutar A bola lá atrás Tá? Mire mais ou menos Aqui na direção Do seu peito Um pouco Para o lado Que vai dar Tudo certo Tá legal? Então Bateu Voltou Isso Bateu Voltou A última desse lado Para finalizar Para finalizar Galera Com o tempo Você vai aumentando mais A impulsão Com o tempo Você vai pedindo Para um amigo seu Acompanhar você Ou até mesmo você Vai batendo Um pouco mais longe Para melhorar A sua impulsão Aí é mais trabalho Específico mesmo Com um treinador De goleiro Uma escolinha E tudo mais Tá bom galera? Galera Eu peço Que realmente Vocês se inscrevam No canal 98% das pessoas Não assistem Que assistem O meu vídeo Não são Inscritos Do canal Então Dá essa força Galera Que daí Sempre vai estar Fortalecendo A gente Tá trazendo Conteúdo Dicas importantes Para você Tá evoluindo Então Incentiva Muito A gente Tá fazendo Esse tipo De vídeo Então Se inscreva Curta Compartilhe Se foi bom Para você Se não Foi bom Se Também Dá O seu comentário Aí Nos comentários Tá E é isso aí Galera Feliz ano novo Muita saúde E paz Para todo mundo Força Determinação Consciência Tá Que a gente Vai chegar Muito longe A gente Tem muito Chão Para trilhar Juntos Valeu Galera Força Abraço E até a próxima Fui